Conhecer de perto a famosa estátua Dom José I no Terreiro do Passo pode muito bem ser roteiro obrigatório para quem visita Lisboa, mas há quem prefira saber o que existe debaixo dela, o ponto de partida para uma visita guiada à rede de esgotos da cidade. A iniciativa é da Epal e do Pavilhão do Conhecimento que uma vez por ano abrem as fossas da cidade aos curiosos que, por exemplo, ficaram a saber que o saneamento, também ele, caracteriza e reflete o comportamento da população. Há especialistas em sociologia do esgoto, nós olhando-nos para a curva de variação do caudal ao longo do dia conseguimos perceber o comportamento das populações, a que horas é que se levantam, a que horas é que almoçam, inclusivamente caracterizar a qualidade do esgoto, podemos perceber um pouco o que é que as pessoas se alimentam, tendo diferente da composição, portanto há toda uma ciência associada à água residual, que é mais do que uma coisa que nós cargamos num autocolismo e ela desaparece, que ela não desaparece. Ela desaparece montanemente, é apanhada por umas pessoas como nós, que transformam-nos em algo com valor, algo que pode ser reutilizado, algo que depois do qual os tratamentos resultam, por exemplo, lamas que podem ser aproveitadas, podem-se aproveitar para produzir energia, portanto, é muito mais do que uma coisa que a gente quer deitar fora. Pelo contrário, as águas residuals é uma coisa que a gente cada vez mais queremos aproveitar, inclusivamente para aproveitar alguns componentes que elas têm, recuperar o fósforo, que lá está, porque o fósforo está escasso no mundo, é um negócio recuperar o fósforo. Estamos a desperdiçar a água residual em fósforo, porque não capital. Cada vez mais estamos a começar a aproveitar essas pequenas coisas que a água residual traz e que podem ser aproveitadas em benefício. E o benefício é ambiental, mas também económico, por isso não houver benefício económico, que as coisas também não funcionam. No subsolo, os cerca de 50 visitantes conheceram então a estação elevatória das agências junto ao quiosque da Ribeira das Naus, onde existe um sistema de drenagem das águas residuais. O destino seguinte foi o Caneiro de Alcântara, propriedade da Câmara de Lisboa, uma obra estruturante do subsistema de tratamento de esgotos de Lisboa. E se para uns esta visita vai, sem dúvida, ficar gravada na memória, para outros a memória que tinham de Lisboa nunca mais vai ser a mesma. Eu não fazia ideia do trabalho que era e das coisas que se podem produzir a partir do esgoto e a dificuldade que foi fazer o tratamento dos esgotos, as obras do terreiro do passo. Ou seja, até ao momento tem valido a pena a visita. Ah sim, completamente. Acho que nunca mais vou ver Lisboa da mesma maneira. Apesar de certas partes com um bocadinho de odores, isso, mas pronto, mas valeu a pena, sim. Questão essa ultrapassada, até porque conhecer o bom exemplo em termos tecnológicos e de sustentabilidade do setor da água foi o principal da visita à rede subterrânea de saneamento da cidade de Lisboa.